Tá uma coisa de louco a cidade. É assalto atrás de assalto. Meu amigo, a Prefeitura Bairro de Cajazeiras tá fechada nessa segunda-feira porque invadiram. Olha só o que o sacizeiro fez. Prefeitura Bairro de Cajazeiras. Olha só o que ele fez aí. Quebrou foi tudo. Tudo isso aí pra buscar objetos de valor e trocar por drogas. E trocar por drogas por pedras de craque. Quem tá lá comigo é a Gabriela? Cadê você, Gabriela? Quem vem à Prefeitura Bairro de Cajazeiras em busca de atendimento nessa segunda-feira encontra o local fechado. Isso porque na madrugada do sábado desse último final de semana, a unidade localizada no mercado municipal foi invadida por um homem que furtou eletrodomésticos como sanduicheira e ventilador. Com a chave de fenda, ele retirou os pinos dessa porta de emergência e então teve acesso à unidade e invadiu todas as salas do local. Quando o alarme daqui tocou, a empresa responsável pela segurança acionou a guarda municipal que o capturou em flagrante quando estava deixando o local com alguns eletrodomésticos. Esse homem foi preso, mas já está solto, isso segundo informações preliminares. Esse homem já tem histórico de arrombamentos no comércio aqui da área de Cajazeiras 10. Inclusive, essa é a segunda vez que o mesmo homem invade essa prefeitura bairro. Na madrugada da quinta-feira do dia 31, esse homem chegou a invadir o local arrombando essa porta de emergência e assim tendo por essa rampa acesso à prefeitura bairro, quando ele levou um notebook e algumas extensões. A previsão é que os atendimentos voltem ao normal na terça-feira. A Secretaria de Articulação Comunitária e Prefeituras Bairro informou a nossa equipe por meio de nota que os atendimentos que já estavam marcados para hoje vão receber prioridade na fila de amanhã. Olha, é isso aí, é isso aí em Cajazeiras. Cajazeiras está uma terra também, meu amigo. Olha, é assalto, é furto, é roubo de celular, é roubo de moto. E esse cara, cadê a imagem do vagabundo aí do ladrão? Cadê? Bota pra mim a imagem do cara. Foi pego pela guarda municipal. Aí já outra...